Fala pessoal, beleza? Aqui é a MegaNikBR. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, como eu disse ontem no trailer novo do canal, eu ia começar uma série de Minecraft, como eu prometi, porque eu pago promessa, pelo menos da maioria das vezes que eu falo que eu vou gravar um vídeo, eu gravei. Eu tô num vídeo novo, deve dar uma bugadinha, dessa vez por causa que ainda mal carregou as chunks em meu PC. Não é lá essas coisas, né? Não é um PC gamer, é um notebookzinho, com Windows 8 cheio de programa. É, só isso. E eu, como vocês devem ter percebido, eu comecei com um baú, aquele baú bônus, sabe? E por causa que eu nasci num bioma de montanha, e eu acho, né? Porque eu não manjo nesse negócio de bioma. Como eu nasci num bioma de montanha, não tem muita árvore, eu vou fazer minha casa dentro da montanha. Então, partiu, bate-caverna. Vou aumentar um pouquinho o barulho do Minecraft. Acho que tá aqui, nós vamos. Deve tá aqui. Pera aí, eu só vou deixar aqui nas configurações e... É, tá tudo certo. Vamos para a bate-caverna. Já tem uma picareta de pedra. Ah, e essas três lãs pra explicar, porque eu não usei cheat, vocês devem ter visto no início do vídeo. Vou deixar um balãozinho aqui com a parte do vídeo, eu acho, né? se eu consegui fazer isso. É... Tinha um tanto de ovelha. Então, eu... Enquanto eu não tava gravando, eu pego umas lãs pra quando eu começar a gravar, já conseguir ter uma cama e tudo mais. Nossa casa vai ser uma caverna, mas... É... A mina não vai ser dentro da casa, eu vou fazer uma mina direitinho. E... Eu não sei quando mais eu vou gravar um vídeo É... Mostrando uns mods que eu tenho. Eu tenho... Aquele instante Massive Structures, que eu acho muito legal pra quem... Gosta de jogar criativo, ou... Tem preguiça de construir as coisas. Tem o More Food, que adiciona mais comidas, como... É... O Eiffel e tudo mais. Race Minimap, só que eu... Eu, quando peguei o Race Minimap, ele veio desativado e eu... Esqueci o botão que faz pra ativar ele de volta. Se vocês souberem, comentem aí. Porque eu tô com muita preguiça de pesquisar na internet. Porque você vai lá, você tem que pesquisar, e depois disso... Você tem que digitar, e depois de digitar, você tem que abrir o site. Vocês sabem como é que é. Vocês devem manjar de pesquisa, ou de saber tudo, né? Eu só sabe tudo, só que na escola mesmo, em bioma e tudo mais. Eu não sei. Porque eu sou praticamente um iniciante de Minecraft, né? Eu não fico vendo vídeo, de Venom, essas coisas assim. Eu aprendo com os meus amigos, ou sei lá. Quando eu tô com muita dúvida mesmo, eu apelo pra internet ou pro vídeo. Uma coisa chata do vídeo é que às vezes você vai fazer o vídeo e não tem nada pra falar. Ficar com aquele silêncio, poxa. É bastante depressivo isso. Se você acha isso depressivo, dá like, se não, dá like do mesmo jeito. Só sei que eu quero ver uma chuva de likes. Porque vocês dão like em vídeo de Minecraft. Nem que seja um mendigo que faça, vocês vão dar like. Mas se for no meu vídeo, pô, vocês não dão like, cara. Nem comentam, nem nada. Quem comenta aí, obrigado. Quem dá like, obrigado. Muito obrigado aí, mega fãs, né? Que eu vou dar um apelido agora pra quem adora aqui meus vídeos. Mega fãs. Mesmo eu achando isso uma boiolagem. Desculpa pra quem gosta. É, tudo bem. Vou criar, né? Que vai se popularizar o nome. Em geral vai ser, querer ser um mega fã. Que é Magnet.br, mega fã. Acho que vocês sacaram. Se vocês quiserem algum tutorial, botem aí nos comentários. E aquele tutorial como fazer aquela foto azul e vermelho, tá desatualizado porque o Obamicon tá off. Mas do mesmo jeito eu achei um outro site. Que faz a mesma foto, só que um pouco mais realista, sabe? Não faz tanto daquele modo lá que vocês viram. Desparar na oi. Nesse episódio não vai ter muita coisa porque no início nunca tem merda nenhuma, né? Vocês já perceberam. No início eu construí a casa. E tudo mais, né? E eu não gosto de gente que fica cortando o vídeo assim do nada. E tem a coisa toda construída, sabe? Parece que o Zochit. Pô, tem um canal que eu sou inscrito, né? Sou inscrito porque ele é inscrito no meu, né? Aí, tipo, ele vive cortando o vídeo. Ou sei lá. Às vezes ele tá jogando e para o vídeo. E fica jogando enquanto não tá gravando. E tipo, olha gente, hoje eu tava aqui minerando de boa na lagoa, tranquilo como esquilo. E do nada eu achei um diamante, né? No primeiro episódio, sabe? Nem eu usei shit. Uma coisa chata porque eu fico muito desconfiado se a pessoa usa shit. Porque é muito fácil botar a barra game mod 1, se eu não me engano, ou 0, sei lá. Eu também não manjo nos game mods. Eu não manjo em praticamente nada. Só manjo um pouquinho no PVP, em Supercraft Bros. E aí, tipo, é muito fácil dar a barra game mod e mudar pra criativo e pegar as paradas lá, tudo que você quer. Gente, eu acho que eu já disse isso, não sei. Mas deve ficar travado um pouco esse vídeo. Por causa que eu acabei de criar o mundo. Então, acaba deixando o... Acaba... Bugando, é. Acaba bugando a parada inteira. É aqui, minha configuração de vídeo. Eu tento deixar melhor pra ser rápido. E quem quiser... Quem... Não, não vou falar isso não. Mas aí eu vou juntar um dinheiro e comprar um PC, né. Porque eu não sou rico. Só porque eu tenho um 3DS, uns 3 jogos, eu não sou rico. E eu acho que eu vou comprar uma placa de captura pra 3DS. E fazer vídeos de Super Mario 3D Land, Pokémon. Mas Pokémon eu vou fazer no emulador mesmo. Por causa que eu não quero ferrar meu save. Porque no meu save eu tenho o Dialga. O level 100. Que eu fui na FNAC aqui do Rio de Janeiro. Que é um evento. Eu tenho o Black 2 original. Que eu vou parar de comprar coisa pirata, pô. Tipo, você vai lá, faz o game, pô. Tu demora 2 anos. Depois se lança. Vai lá, filho da puta, e hackeia. A lucra, nossa, ferra teus lucros e aí você tá tudo fudido e só com prejuízo, né. Por isso seria legal se tivesse um chip, um serial, um número de serial. Que cada versão ou jogo tivesse. Que aí ia ser mais difícil pro filho da puta hackear. Ah, é, eu acho que, eu não sei qual dia vai ser daqui a mês que vem ou daqui a semana que vem. Não sei, pode ser qualquer dia. Eu e meu amigo, a gente vai jogar, o Psyduck, né, amigão aí do meu colégio e tudo mais. É, eu e ele vamos jogar CGBA. Vou deixar o canal dele aqui na descrição. Se inscrevam. É um canal tipo meu, só que não tem tanto vídeo, né. Porque meu canal também é desde 2010. Eu vou contar uma história aqui sobre o meu canal. Meu canal ia ser só sobre a Nickelodeon, né. Como até eu acho que alguém já percebeu, ou não, né. Que é MegaNicBR, né. Aí meu amigo zoou MegaCartoonBR, né. É, aí ia ser só sobre a Nickelodeon. Só que aí acabou que não ficou sobre a Nickelodeon, pois demorava 10 horas pra dar upload no vídeo. E eu comecei com tutoriais, jogos. E acabou que essa ideia da Nickelodeon deu errado. E com isso eu transformei, eu gostei do Nick, né. E deixei o mesmo. Mas se eu tivesse mais criatividade, eu deixaria meu nome como Freeboy100. Ou Freeboy59, uma parada assim. E eu vou contar um segredo sobre o meu amigo. É, ele é... Tô brincando, ele não é amigo. É, o canal... Ih, esse bicho tava comendo. Morre satanás. Ih, um zumbi. O canal dele, o nome era Super Mega Santiago. Que é o PassaGamer. É, era Super Mega Santiago o canal dele. Aí depois eu acho que ele criou uma nova conta. E... Eu e ele, a gente ia ter um único canal. Só que acabou que a gente esqueceu de fazer. E... Não deu. É, agora vai acabar o episódio. Só vou voltar pra casa. Fazer as coisas básicas. E agora eu vou gravar o segundo episódio. Que vai sair amanhã, né. E esse episódio que eu tô gravando agora vai sair hoje. Dia 18. O outro vai sair dia 19. No dia 19 eu vou gravar o do dia 20, do dia 20 e do 21, sabe. E assim pra sempre. Que aí eu sempre vou estar um dia adiantado. E não vai acontecer nenhum atraso. No segundo episódio vai ter mais coisa, tá. É porque nesse primeiro episódio, normalmente os primeiros episódios são só pra construir casa. É o início de tudo, né. Quando você é bebê, você anda, você fala. Não, só depois que você aprende, sabe. Então acaba que nas primeiras coisas não esperem muito delas, né. A menos que a coisa esteja planejamento. Tipo The Last of Us, não é The Last of Us 2. Não, é The Last of Us 1, né. E o jogo é baita de ótimo. Eu fiquei jogando na casa do meu primo, né. E tipo, eu gostei muito do jogo. Eu gostei bastante. Uma coisa que eu acho ruim é que a Ellie, ela pode fazer qualquer barulho. Que ela não vai ser pega pelo zumbi. Ou só algumas vezes. Mas você dá um passo. Acaba que você é um... Eu esqueci o nome do zumbi. É o instalador. Ele acaba te pegando e você morre. Fim. E aí você tem que voltar lá pra puta que pariu. Não sabia que eu tinha pegado quatro lanças. Ai mesmo, eu matei aquela lana. Aquela coisa vagabunda. Vou dormir aqui e vai acabar o episódio. Pera. E é isso, pessoal. No próximo vídeo nós teremos mais. Desculpa por não ter nada nesse vídeo. Porque é minha obrigação. Os clientes nossos... Quem visualiza eu gostar, né. Ou não, né. Porque eu faço vídeo no YouTube. Porque eu gosto também é pras pessoas verem, né. E é isso, pessoal. O episódio vai acabar por aqui. Deem like. Joinha. Se inscreva. Leia o nosso blog, se você puder. E tchau. 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 Obrigado.